Salmo 101 Salmo de Davi Sobre bondade e justiça entoarei uma canção. A Ti, ó Eterno, quero louvar. O caminho da integridade buscarei. Quando o alcançarei, me sentirei então com o meu coração puro do recinto de meu lar. Não pousarei meus olhos sobre qualquer ação perversa. Atos desonestos abominam e deles não participarei. De um coração perverso me afastarei e não conhecerei o mal. Aquele que secretamente calunia seu próximo, eu destruirei. Aos de olhar insolente e coração presunçoso, não tolerarei. Buscam meus olhos os fiéis da terra, para que comigo habitem. E os que trilham caminhos justos, para dentre eles escolher os que me servirão. Não habitará em meu lar o que difama e não permanecerá ante meus olhos aquele que falta com a verdade. A cada manhã, hei de exterminar o ímpio da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno.